Boa tarde pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Salles, estou com o meu colega aqui, José Rodoro. A gente vai falar um pouquinho sobre inovação e desenvolvimento de aplicações financeiras. E a gente vai começar falando do Laboratório de Inovação do Banco Central. Como é que ele surgiu, o que ele é, o que ele está pesquisando. E vamos continuar a palestra falando sobre o principal projeto que a gente tem pesquisado no Laboratório de Inovação, a principal tecnologia, que é o blockchain. Então, eu vou começar com a comparação do nosso Laboratório de Inovação com o arquivo X. Imagina o arquivo X, cai um OVNI, cai um disco voador e aí as pessoas, a primeira coisa que as pessoas perguntam, que tecnologia alienígena tem nesse disco voador? Então, vai lá, Molder, Scully, vão lá, analisam esse disco voador e tiram o motor de dobra espacial. Fala, puxa, uma tecnologia fantástica. Mas o mais importante, será que essa tecnologia serve para alguma coisa para a gente? Principalmente para nós do Banco Central. Então, digamos que eu, Molder, meu colega Scully, estamos chegando no disco voador, pegamos esse motor de dobra espacial e levamos para o Banco Central. Para que serve essa tecnologia? A gente quer buscar um caso de uso. Tá bom, motor de dobra espacial parece ser muito legal, mas não adianta nada se ele não serve para nenhum caso de uso do Banco Central. Então, a gente vai, por exemplo, no DERIM, que é um departamento trasta de operações, reservas internacionais, vamos imaginar que eles têm um projeto de tornar o departamento em um departamento intergaláctico. Não precisa nem mudar a sigla. DERIM, Departamento de Reservas Intergalácticas. Então, o motor de dobra serviria para eles. Então, a gente elaboraria um caso de uso para eles e desenvolveria um protótipo. Esse protótipo seria uma nave espacial que levaria os agentes do DERIM para o outro lado da galáxia para fazer o seu trabalho. Então, nessa minha analogia, a gente acha uma tecnologia diferente, uma tecnologia nova que a gente tem pouco conhecimento, leva para o banco, estuda como essa tecnologia funciona, desenvolve um protótipo para ver se o negócio realmente funciona e, com isso, a gente verifica a aplicabilidade e a viabilidade de resolver um problema interno do Banco Central com uma tecnologia bem diferente, bem inovadora. E o primeiro disco voador que a gente achou foi o Bitcoin. O Bitcoin realmente resolveu e tem uma tecnologia, resolveu uns problemas que ainda não tinham solução e ele tem uma tecnologia embarcada muito inovadora, que é o blockchain. O blockchain é uma implementação específica de uma tecnologia até um pouquinho maior, que acabou sendo especificada depois do Bitcoin, que é a Distributed Ledger. A Distributed Ledger permite criar um banco de dados de forma descentralizada, ou seja, sem uma entidade central. Isso parece ser contra o objetivo do Banco Central, que a nossa missão é manter a estabilidade da moeda, do poder de compra e nós somos um agente central da economia, nós somos um agente centralizador das reservas dos bancos. Essa tecnologia, ela elimina a necessidade de uma autoridade central e mantém a consistência dos registros mesmo assim. Legal, será que isso serviria para alguma coisa no Banco Central? Foi isso que nós, do grupo de laboratório de inovação, pesquisando especificamente blockchain, tentamos resolver. E chegamos em dois principais casos de uso. O primeiro é o SALT, que eu vou explicar, e o segundo é o PIR, que o Deodoro vai explicar. Para entender o SALT, primeiro a gente tem que entender um pouquinho de como é que funciona o sistema financeiro. O sistema financeiro, vamos imaginar, eu tenho uma conta num banco e o Deodoro tem outra conta em outro banco. Se eu for transferir dinheiro para ele, um banco tem que mandar dinheiro para um segundo banco. Para fazer isso, ele usa o sistema centralizado que está no Banco Central. Um banco transfere dinheiro para o outro banco usando o Banco Central. O Banco Central, então, ele é o banco dos bancos. Os bancos nacionais têm reservas no Banco Central e toda vez que alguém move dinheiro entre bancos, o Banco Central atualiza suas contas. Legal. Por isso, o Banco Central, ele é extremamente importante para o funcionamento do sistema financeiro. Se o sistema, que é o STR, que é parte do SPB, parar de funcionar, nenhum banco mais consegue fazer transferência entre si. Entre dois bancos diferentes. Seria um relativo caos no sistema financeiro. Imaginem a Guerra Mundial Z do mundo financeiro. Pior, parando o sistema financeiro, o sistema SPB, os bancos e o sistema financeiro entram em um sistema de congelamento. Eles não movem mais os seus valores. Isso seria gravíssimo. E como eu disse no início, o Banco Central, ele é um intermediário. Ele tem a função de mover esses valores. Em TI, na tecnologia, nós usamos um site principal, que roda o sistema do SPB, onde as instituições financeiras estão realizando transações. Claro que nenhum sistema é perfeito e o nosso sistema principal pode sofrer um problema. Ele pode ser inundado, ele pode ter um problema grave, ele pode pegar fogo. E é claro que tomamos todos os cuidados para que nada disso aconteça. Mas, nada é perfeito e pode sim ocorrer um problema. Por isso, nós temos um site alternativo. Esse site alternativo, ele assume todas as funções da movimentação de reservas, caso o primeiro site esteja disponível. Esteja indisponível. Porém, não aconteceu ainda, a gente não teve um apocalipse zumbi ainda, mas é possível sim, teoricamente, que uma catástrofe de grandes proporções derrube os dois sistemas, o principal e o alternativo. Por isso, surgiu a ideia do SALT. As instituições financeiras ficariam sem saber o que fazer. O SALT, que é a crônica de Sistema Alternativo de Liquidação de Transações, ele seria um sistema sem o agente central. Lembrem, a tecnologia DLT, ela consegue funcionar e criar um banco de dados que não depende de um agente central. Quem era o agente central? O banco central. Ele está fora. Então, se a gente conseguisse construir um sistema baseado em DLT, que é essa tecnologia inovadora que a gente pesquisa, que mantenha sincronizado esse sistema de transferências entre os bancos, nós poderíamos manter o sistema funcionando. Então, vamos por partes. Numa situação normal, o sistema principal está funcionando. Então, os bancos estão usando o sistema principal e simplesmente replicando suas transações no SALT, que seria representado por esses computadores em volta. Os computadores inferiores, eles são o sistema SALT implementado pelo Banco Central. O Banco Central tem várias regionais e a gente conseguiria distribuir geograficamente esse sistema. Porém, no caso daquela catástrofe de grandes proporções, o sistema principal e alternativo estariam fora do ar. O sistema financeiro, agora, ao invés de cair num caos completo, ele poderia começar a operar usando o sistema alternativo de liquidações. Por quê? A tecnologia não depende de um agente centralizador. Então, o Banco Central continuaria nessa situação no sistema, operando nós, que são participantes do sistema da rede descentralizada. Um nó poderia cair do Banco Central. E o sistema poderia continuar funcionando sem esse nó. O Banco Central implementaria nessa rede vários nós. Mas o que é fantástico desse sistema, o que a gente busca lá, tentando entender essa tecnologia alienígena, que é o blockchain, é que ele seria capaz de manter o sistema funcionando, mesmo com todos os nós do Banco Central fora. Se a gente olhar a rede do Bitcoin, não há nenhum agente centralizador. Não há nenhum nó central em que as pessoas precisam conversar para transferir Bitcoins. Então, essa foi a inspiração de aproveitar essa tecnologia e criar um sistema que fosse capaz de realizar transações financeiras, mesmo na ausência do agente regulador, que é o Banco Central, que hoje é o agente centralizado. Nós desenvolvemos protótipos em algumas plataformas. O DLP, ele foi evoluindo e algumas plataformas surgiram no mercado que foram passíveis de uso na nossa implementação de protótipos. Bom, os protótipos que a gente desenvolveu são nas plataformas. Block Apps, Quorum e Hyperledger Fabric. Cada uma delas tem uma peculiaridade, eu não vou entrar muito em detalhes nas plataformas, mas eu vou citar brevemente o problema que a gente encontrou. O sistema tem basicamente três requisitos principais. O primeiro é continuar operando, mesmo que o Banco Central esteja pegando fogo. Todos os sites do Banco Central pegando fogo, o sistema poderia continuar operando. O segundo requisito é a privacidade entre os participantes. Um banco, no sistema financeiro, não pode saber quanto dinheiro o outro banco tem na sua conta reserva bancária. Isso é um segredo de negócio. No sistema centralizado, é muito fácil a gente manter isso, porque o dado está gravado no Banco de Dados central, que só o Banco Central tem acesso. Mas, no sistema distribuído, isso já começa a ficar complicado, porque o dado é replicado entre todos os nós do sistema. E o terceiro requisito é a garantia de saldo positivo, que é, um banco não poderia dar um cheque sem fundo, por exemplo. Não poderia fazer uma transferência de um dinheiro que ele não tem. Se ele só tem R$ 50 na sua conta reserva, ele não poderia transferir R$ 100 para outro banco. O que a gente descobriu, desenvolvendo os três, os protótipos nas três plataformas, foi nós esbarramos em um problema, que é, nós tivemos uma restrição triangular. Nós não conseguimos, ao mesmo tempo, a privacidade, a continuidade na ausência do regulador e a garantia de saldo. Por que a gente não conseguiu? Primeiro, nós abordamos a solução da privacidade. Vamos conseguir que um banco não veja o saldo do outro. O que nós fizemos? Criptografamos os dados no DLT. Ou seja, um banco, ao ler o dado que ele recebe do DLT, ele não consegue ver quanto dinheiro o outro banco tem. Isso parece ótimo, parece resolver o problema, e ele realmente resolve o problema da privacidade. Mas ele cria um outro problema, que é, o sistema DLT distribuído, por não ter um agente central, ele precisa saber quanto dinheiro cada um tem para chegar à conclusão se esse cheque, essa transação, ela é sem fundo ou não é. E agora, o dinheiro de cada banco está criptografado no DLT. Ou seja, o salte não tem como chegar à conclusão se o banco tem ou não tem saldo suficiente para honrar as transferências. Então, uma vez que a gente coloca um regulador no meio do caminho que seja capaz de decifrar a transação e aprovar previamente uma transação, a gente resolve esse problema. Porém, a gente volta com um agente centralizado, que não é o que a gente queria. Então, hoje, nós estamos com o protótipo desenvolvido, ele não resolve todos os problemas, mas ele permitiu um avanço bastante interessante no que é, no como funciona a tecnologia DLT. E isso permitiu o desenvolvimento de outras plataformas. E agora eu passo a palavra para o Scully, digo, Deodoro, que vai continuar explicando o segundo caso de uso, que é o PIA. Scully, porque eu sou mais bonito. Tá, eu vou começar a história com um drama de um amigo meu que queria comprar um Tico Etiento de Banco Rosa. E ele foi no LX, procurou o carro, achou no preço que ele queria, fechou o negócio, mas não conseguiu comprar o carro. Aconteceu que, quando ele estava tentando transferir, o documento do carro tinha um problema, não estava com o IPVA pago. Assim diz a Cefaz, mas no Detran, o Detran dizia que estava tudo ok. Voltou na Cefaz, olha, se você trouxer o recibo, tudo bem, a gente dá baixa. O problema é que, é verdade, só há cinco anos atrás. Então, recibo, nada. E o que aconteceu foi que acabou não comprando. Depois ele achou outro, mas... Só para ilustrar. E se você pensar, Cefaz e Detran são só duas entidades públicas que a gente tem aqui, que não conseguem conversar entre si. Porque se a Cefaz, como o Detran disse que está pago, se a Cefaz fosse no Detran, ela poderia ver. Ou vice-versa, se o Detran estivesse na Cefaz ver os dados, o cara tinha visto a irregularidade bem atrás. A moral dessa história é que o governo, quando os órgãos do governo conseguem conversar, a nossa vida, é bem mais fácil. Sabendo disso, o governo federal... Sabendo disso, o governo federal... Valeu. Sabendo disso, o governo federal vem trabalhando há uns dez anos nesse sentido, de tentar integrar há cinco anos atrás. Porque eles integram um banco de dados entre o Fisco, o Fisco, as prefeituras e as juntas comerciais. Mas, apesar da rede de ciência ser um sucesso, tem muito caso que eles não conseguem. A gente mapeou que uma das razões que você não consegue fazer isso fácil é por causa da estrutura do próprio governo. O governo não é estrutura hierárquica, presidência, ministérios, secretarias e assim por diante. Mas, nos nossos, na ponta, a gente tem que ter alguma autonomia para conseguir trabalhar, senão fica improdutivo. E aí, você pega de exemplo, por exemplo, o ambiente do Banco Central. O Banco Central supervisiona o sistema financeiro nacional. Mas, essa é uma área complexa, grande. Então, a gente tem o Banco Central para fiscalizar, para tentar manter a estabilidade do sistema. A gente tem a CVM, que só faz olhar para o mercado de ações. A gente tem a SUSEP, que só olha para o mercado de seguros. E a gente tem a PREVIC, para cuidar dos fundos de impressão. Todos eles são submetidos ao Ministério da Fazenda. Mas, um não pode mandar no outro. Eles fazem parte de uma arquitetura horizontal. Como é que a gente... Hoje em dia, quando você vai fazer... Alguém fez alguma fiscalização na CVM de um banco e você quer aquele dado para fazer alguma coisa no Banco Central, você tem que pedir para eles. Você pede por e-mail, manda o ofício, recebe numa planilha Excel, alguma coisa assim. O ideal seria se a gente conseguisse integrar o Banco de Dados. Mas, aí, a gente volta ao problema da integração horizontal. Um banco de dados integrado, ele... Por incrível, parece que nesse contexto que todo mundo é igual, ele dá um trabalho desgraçado. É praticamente inviável. A gente tem poucos casos de o pessoal conseguir fazer isso. Por quê? Eu vou começar com uma questão muito simples. Onde é que a gente vai hospedar esse banco de dados? Ah, vamos colocar no Banco Central. Não, aqui não. A gente tem 10 bancos para cuidar. Ninguém quer um banco a mais, não. Ah, então, vamos colocar na nuvem. Não, na nuvem não pode, não. Porque é informação privada e... Acabou-se. Então, vamos colocar um cluster. Um cluster de quê? Um cluster de Oracle. Não, que eu vou ter que comprar licença. Não dá. Esse é um problema. Você pensa que você tem, sei lá, N problemas. Você vai ter... Uma vez que você, digamos, conseguiu resolver essa negociação, você vai ter que decidir quais são os dados que você vai integrar. Se você conseguir resolver isso, você vai ter que decidir de quanto em quanto tempo a gente vai atualizar. Depois, quem tira o backup? Qual é a linha que isso fica? Assim, mil problemas. Então, a gente está... Para resolver esse problema, você teria algumas opções. A mais óbvia seria apelar para o Ministério da Fazenda. Mas o Ministério da Fazenda não se mexe nesse tipo de coisa. A gente tem que resolver entre si. Te vira. Negocia. Só que, negociar é complicado. Você teria... Outra opção seria dizer assim. Não, vamos fazer o seguinte. O Banco Central faz a integração e a gente só aceita. Também não funciona muito bem. Porque, um que vira trabalho de universidade. Alguém faz uma coisa e o outro fica esperando o primeiro fazer. Ou, alguém acha que o outro está sempre errado e não conhece. Você vai longe. Foi aí que a gente chegou com o Pierre. Opa. A Pierre. Esses são os problemas. A Pierre é uma tentativa de resolver esse problema, tirando o impasse da infraestrutura. A gente quer se concentrar em o que integrar entre os bancos, entre essas entidades, sem ter que se preocupar com como integrar. Ela resolveria essa parte. Para poder dar um exemplo, para poder explicar, eu vou dar um exemplo prático do primeiro caso de uso que a gente está implementando na Pierre. Existe um processo chamado processo autorizativo, que é quando um banco quer indicar um diretor. Ele não pode indicar o, sei lá, Fernandinho Beiramar para a diretoria do Bradesco. Ele tem que pedir para o Banco Central para poder a gente passar a ficha corrida para poder ele indicar, para poder o cara assumir o cargo. Para isso acontecer, a gente tem que perguntar CVM e SUSEP. Olha, esse cara já teve alguma infração no mercado de ações? Esse cara já teve alguma infração no mercado de seguros? E o cara só imposta se ele tiver tudo ok. Termina o processo, faz parecer, aí o rapaz é impulsado. Hoje em dia, isso é feito por e-mail ou documento, como eu falei antes. O Pierre resolve isso, só o processo de dirigência. O Pierre resolve isso usando um DLT. Como é que vai funcionar com o Pierre? As entidades vão cadastrar um catálogo de dados, que são as informações sobre as informações que eles têm para compartilhar. Nós que não é, eu tenho o CPF, eles não estão dizendo o CPF, o nome, as ocorrências da pessoa. Eles estão dizendo, olha, eu tenho para informar você o CPF da pessoa, o nome da pessoa, que é um string, o endereço dela, a data que ela fez alguma coisa. Mas é só a informação sobre a informação. No dia que o processo autorizativo for aberto no Banco Central, o servidor vai lá, olha nos catálogos, onde é que tem a informação que ele precisa, e faz uma requisição. A requisição é gravada no DLT, no ledger que está ali no meio. Uma vez que ela é gravada, os nós que estão conectados à rede Pierre, vão notar que tem alguma coisa nova gravada, puxar a informação de algum lugar, que eu vou matar já o mistério, e gravar no DLT. Agora, o servidor do Banco Central sabe que a requisição dele foi acabada, pega aquilo ali, faz o parecer dele e continua. O Pierre faz isso. Opa! Isso é a mesma coisa para CVM e SUSEP. Na hora que eles precisarem de alguma informação da gente, olha no catálogo, se tiver, faz o cheiro automático. Então, o Pierre é baseado em três coisas, três pilares. A parte que eu falei do que é o catálogo, o catálogo são metadados. A Pierre tira o problema de negociar um esquema de dados, porque você agora está negociando o esquema do esquema de dados, que é uma coisa praticamente imutável. Você não vai ter propriedade nova no catálogo de dados todo dia. Você vai ter um campo novo no seu banco de dados, mas isso não é problema aqui. Porque uma vez que eu me dei o sistema lá, troquei de CPF para usar o RG agora, eu publico outro catálogo, a próxima vez que o Banco Central precisar, vai olhar no catálogo agora o RG. A outra coisa que a Pierre faz é que ela não vai no banco de dados. Ela vai em serviço de dados. Então, qualquer coisa que tenha uma URL, está passível de ser publicada pelo Pierre. Então, quando a requisição chega, é notificado, ela chama a URL, pega o que for e grava no ledger. Se o que ela pediu é um banco de dados, bota um serviço na frente. Se ela pode pedir de um sistema de gerenciamento de documentos, um parecer, um documento escaneado, alguma coisa assim, consegue acessar também. E a última é que tudo passa por um blockchain. Todo pedido, todo catálogo, todo pedido e toda resposta é gravado no blockchain, o DLT. E o DLT tem uma propriedade interessante para isso, é lei multável. Então, lei multável, uma vez colocou lá, virou verdade. Você não pode dizer, ah, desculpa aí, foi meio errado. Não pode. Você também tem a propriedade de que, você também tem a propriedade de que tudo é assinado com a carteira digital da entidade. Então, a gente tem um meio de comunicação agora, que, tanto ninguém pode dizer que não fez, quanto você sabe tudo que todo mundo fez, quanto a informação é verdadeira. até onde consta. A informação que existe naquele momento, não existe, eu tirar a informação. O que é o próximo? Tá? Vamos ver. Tá, e agora eu vou falar um pouco de como foi que a gente fez a PIR. A PIR nasceu aqui do lado, a gente foi escrita aqui do edifício 7, quilômetros em pra cá. Rafael, eu, o sino, a Gabi que também está por aí, e o outro que está de férias. A gente chegou, contando essa história para a gente. Olha, a gente tem um processo aqui, o que vocês acham? A gente, estudou, o caso, e montou o esquema do que a gente queria fazer. Partimos direto para, abre o Node, entra no Visual Studio Code, e vamos fazer alguma coisa para poder validar a história. Porque no começo era muito etéreo. Você não sabia o que é que a gente sabia. Queria trocar a informação, mas não sabia qual era a melhor forma. Então, a gente fez um protótipo que simplesmente fazia o catálogo de dados, fazia uma requisição, lia a requisição e chamava um serviço. Mas, isso já foi uma semana de trabalho, a gente conseguiu matar várias dúvidas, entre elas, mas a mais importante era, o que é que a gente vai colocar no catálogo. Então, a gente viu, mexendo, brincando com formatos e outros, a gente chegou à conclusão que, o Swagger seria um formato ideal para poder a gente trabalhar, porque ele tinha toda a informação que a gente precisava, para poder ver o catálogo e chamar os serviços. E o Swagger tinha outra vantagem. A gente tem um produto interno do Banco Central, que vamos falar sobre ele amanhã, que faz uma ponte entre Banco de Dados e serviços RASH. E ela já publicava em Swagger. Então, a gente usando o Olinda, a gente tinha duas vantagens. Uma, a gente ligava diretamente com vários Banco de Dados, sem precisar escrever uma linha de código. Dois, que a gente já tinha um catálogo feito, que já era gerado. Uma vez resolvido o catálogo, a gente partiu para, qual, o blockchain que a gente vai usar. Como o Rafael disse, a gente tinha passado por, uns seis meses antes de olhar, sei lá, cinco, seis plataformas do mercado. E, escolheu por uma chamada Quorum, que é feita pela JP Morgan, que é uma versão aberta, versão privada do Ethereum. Ela não é fechada, ela permite que você faça redes fechadas. Então, você faz, se chama rede permissionada. Você liga os nós, os nós, são nós conhecidos, e, ela fica fechada. Só quem está autorizado, consegue chegar nela. É igual ao Ethereum, mas, funciona assim. Por que essa plataforma? Porque todas as outras, que a gente olhou, tinha um problema, todas as outras, não, a maior parte da que a gente olhou, tinha um problema que, ele exige um nó, que consegue ver todas as organizações, que se chama Order. O Hyper-Lash Fabric, da IBM faz isso. Tem um nó, que ele tem que estar instalado em algum canto, e toda transação vai passar por ele, ele vai ver. Como a gente está partindo do princípio, que a gente quer, integrar iguais, ninguém podia ser, mais merecido que o outro. Então, a gente optou pelo Quoro. O Quoro, é baseado, como eu disse, é o Ethereum, então, é baseado em, em contratos inteligentes, contratos inteligentes, é o corpo do sistema. Só que, a gente decidiu, escrever com a linguagem natural dele, o Solidit, e, mão na massa. Só que o Solidit, tinha um problema para a gente, a gente tinha que, tem que ter uma cola, entre o código que a gente fez, aquele Node, e o Quoro, para chamar o contrato. a gente tinha passado, a gente tinha passado essa experiência, três meses, então, a gente já sabia que era sofrido, você escreveu um horror de código, que parece código do sistema Java, faz nada, só aquela comunicação. Por sorte, a gente achou, acho que foi o meu amigo Cusino que achou, essa biblioteca, que você dava o contrato, e ela já gerava o código para você. Então, está resolvido, vamos usar Node, vamos usar, vamos escrever os contratos Solidit, e a gente usa, o, 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 para poder integrar. E aí, Rafael, monta a rede, cara, vai demorar umas três semanas, quando a gente vai passar três semanas, só olhando para ti, não dá certo não. Então, vamos achar outra coisa, achamos o, Ganache. Ganache, é uma, é uma rede Ethereum, que você, digamos, virtual, você joga ela, na sua máquina, ela faz de conta, que existem vários nós, mas você consegue criar contrato, interfacear, chamar método gravável, que foi gravado, tudo bonitinho. Então, o Ganache, com o Ganache, a gente podia, é, trabalhar, sentamos o pau. Enquanto isso, o Rafael, ficou as três semanas dele, brincando com o Blockchain, para poder chegar com o Quorum. Porque, é, a gente ainda precisou, assim, a gente não queria montar uma rede, para começar, porque a gente precisava, começar alguma coisa, mas, no fim, a gente acabaram, acabou precisando, porque, o Ganache não tem tudo, que o Quorum tem, mas, permite que você, faça bastante coisa. a gente já tinha um sistema, quase pronto, quando o Rafael, chegou com ele, com a rede pronta, e a gente, encaixou uma coisa, com a outra. É, encaixado, o Blockchain, a gente, partiu, opa, para fazer, a interface. interface. Na verdade, essa interface, foi, foi motivada, pelo fato, que as pessoas, queriam ver, o que a gente, estava fazendo. Então, você precisa de alguma coisa, para poder, o cara chegar lá, e mexer, e fazer bonitinho. Mas, o PIR mesmo, é um conjunto, de, contratos, que faz, essa, a troca certificada, e tal, e, um API, para poder, usar, os contratos. Poderia, até, no extremo, ser só os contratos. O problema, de ter só os contratos, é porque, a gente, está fazendo isso, para integrar. Então, a expectativa, é que a CVM, vai fazer, um sistema, e use o PIR, para poder, fazer a comunicação, dentro do sistema deles. Se a gente, deixasse só o contrato, eles, iam ter, o aborrecimento, que a gente teve. Então, vamos fazer o seguinte, a gente, vai uma API, bonitinha, o pessoal, cola na API, e, a gente, não tem que fazer, mais nada. Mas, quando chegou no fim, a gente, o que foi que vocês fizeram? Ninguém pode mostrar o post, mesmo, fazendo chamada. Então, a gente fez um API, o cara, cadastra o contrato, cadastra o dataset, vê a requisição, o pad, ali, tudo funcionando bonitinho. O último passo, a gente, estava com tudo pronto, ainda estamos, escrevendo os manuais, porque o manual, é uma coisa eterna, mas, a gente, já fez, os containers, em um doc, do jeito que a CVM, está só, a CVM, a SUSEP, vão só baixar a imagem, ajeitar os arquivos, de configuração, e abrir o file. Estaremos com a rede pronta. Hoje, a gente tem, o nó do Banco Central, já em rede de produção, funcionando, estamos trabalhando, para poder, colocar os nossos catálogos lá, e, já estamos, com um bom progresso, tanto em CVM, quanto em SUSEP, de, instalar, os nós lá. Eles tem, um fez o mapeamento, dos bancos de dados, e o outro, já tem um nó, conectado com o nosso, inclusive. Essa rede, piloto, deve estar pronta, para começar a funcionar, em outubro, de segundo, minha chefinha. Então, está pronto, a gente está colocando, a gente ainda tem, algumas coisinhas, que a gente quer, melhorar, antes desse negócio, e realmente, para a produção. A primeira, é um problema, inerente ao fato, de a gente estar usando, o blockchain, especificamente, o Quoro. Baseado em transação, como o Bitcoin, você só grava, o que cabe na transação, só que na transação, só cabe no bloco, e o bloco, só tem 628, cabais. Então, o resultado, a gente não consegue, colocar, por exemplo, um documento, digitalizado, a gente consegue, botar as informações, básicas, ou um log pequeno, alguma coisa assim. Para a rede piloto, isso é suficiente, porque agora, o trabalho da gente, é colocar no ar, ver quais são os problemas, que a gente vai ter, e provar, que os conceitos funcionam. Mas, essa é uma coisa, que a gente está, trabalhando já, essa semana, para começar, a resolver. Que seria, a gente usar, um sistema auxiliar, de arquivos, distribuídos, como, por exemplo, IPFS. O que vai acontecer? No lugar, do Pierre, gravar os dados, no blockchain, ele vai gravar, o cabeçalho, da transação, no blockchain, dizendo, dando a certificação, daquele dado, que vai ser gravado, no auxiliar. E o auxiliar, é como se fosse, um Dropbox. Todo mundo que está conectado, vê o mesmo Dropbox. Então, ele precisa da informação, ele olha na transação, transação tem o endereço do arquivo, ele pega o arquivo e lê. Aquele arquivo, é o mesmo que foi gravado, é porque, ele bate com o resto do outro. Do resto, a gente, os problemas são secundários, o único que chamaria atenção, seria o fato, das carteiras, de transação, hoje em dia, serem assinadas, por uma carteira, por instituição. Isso quer dizer, que quando, o funcionário da CVM, faz uma solicitação, a solicitação é registrada, como o blockchain, como o nó da CVM, não como o sujeito que fez. Para resolver isso, a gente está, está bolando um esquema, de carteira hierárquica. Então, você vai ter a carteira da instituição, que é quem faz as respostas, e uma carteira para cada funcionário. O que é que isso melhora, para o sistema? Hoje em dia, você consegue dizer, que foi fulano, ou foi sincrono, porque tudo que é feito, é logado pelo Nginx, ou pelo Node, sei lá. Mas, isso está fora do blockchain, então, não é confiável quando o blockchain, mas isso que está no DLT, no blockchain lá, é imutável, e está assinado por alguém, a informação mais confiável, que você pode ter. No log, não é tanto, então, a gente acha que tem que passar para lá. E a última coisa, seria o processo de atualização. O que é que acontece? Essa é a primeira vez, que a gente faz um sistema, que vai para a produção com o DLT. Então, a gente, tem várias, ideias, de como é que a gente vai dar manutenção, mais na frente, mas, na prática, só é a teoria. Por quê? Como eu disse, o blockchain é imutável. Não existe, a história de, você pegou, está com, três meses operando, vamos mudar a estrutura de tudo, dá o dump, e recupera do backup. Não se faz isso. Então, seja o que for, que a gente vai começar agora, tem uma tendência razoável, para ser eterno. E a gente também, como são órgãos, que vai ser difícil, você fazer essa interface, de fazer a upgrade, a gente tem que minimizar o possível. O principal, que a gente colou para isso, foi o fato, de a gente ter um controle de versão, dos contratos, dentro do próprio blockchain. Então, na hora de chamar um contrato, para registrar um catálogo, por exemplo, o código chama, esse contrato, pega qual é a versão, que ele precisa do contrato, dos datasets lá, do catálogo, e chama o que ele recuperou lá. Isso permite que a gente, faça o upgrade, e o código dos novos, não seja mudado, enquanto a gente não mudar, a interface de nada. Mas, o ideal, que é o que a gente está trabalhando, é que, no lugar de ter, no lugar do código, saber que está fazendo, essa transação, ele vai se chamar, um contrato que seja proxy. Você vai chamar o contrato, ele vai ver, qual é a versão mais nova, vai repassar a chamada, para pegar a resposta, e devolver para o sujeito. Portanto, esse é o PIO, plataforma de integração, das entidades reguladoras, a gente, eu tenho até um texto bonitinho, aqui que eu me esqueci. É uma plataforma, baseada em blockchains, que utiliza, metodados gerenciados, e serviços de dados, para poder, para uma arquitetura, que a gente, acha que é, menos intrusível possível, para as instituições. mas a gente, a ideia é que, o cara chegue lá, baixe a imagem, coloque no ar, abre o firewall, ele está ligado, ele não vai ter que mexer no AD, não vai ter que fazer nada de especial, para poder isso funcionar. O piloto está funcionando, a gente, como eu disse, a gente quer começar a operar em outubro, e a nossa, a nossa intenção aqui, foi de criar um mecanismo, eficiente, para fazer essa integração de dados, e aí, fazer a vida de todo mundo melhor. Com um pouco de, esperança que isso seja a semente, para a integração de todos os órgãos do governo, mais na frente. Agora, eu volto ao, o orador oficial. Bom, para concluir, pessoal, pessoal, acho que o principal, o recado é, a possibilidade, da gente inovar, no serviço público, o laboratório de inovação, é um exemplo de sucesso, onde a gente consegue, pesquisar certas tecnologias, que, parecem, às vezes, não ter aplicação direta, para o seu órgão, mas você consegue, analisar, ver os seus pontos fortes, chegar a uma conclusão, de onde você poderia aplicar, quais seriam os casos, de uso interno, no seu órgão, desenvolver o protótipo, e provar, que aquilo realmente é viável. E é interessante, que às vezes, até no caso, do nosso laboratório de inovação, o primeiro protótipo, que a gente desenvolveu, foi para resolver, o problema da resiliência, no sistema financeiro, no sistema de transição, de reserva, que tem o Banco Central, como órgão, centralizador. Mas, o primeiro projeto, que foi para a produção, não foi o SALT, o SALT, vai ser um projeto, que a gente tem, no nosso roadmap, mas, o PIA, é o primeiro projeto, que está realmente, entrando em produção. Então, às vezes, a gente, aloca, prioriza, e aproveita tecnologias, que a gente considera, às vezes, alienígenas, mas, elas são capazes, assim, de você, explorar essas tecnologias, e resolver problemas, casos, de uso, no seu órgão, na sua empresa. Ok? Peraí, que você não vai passar o resto da vida, debulgando, planilha de Excel. Existe um arquivo, ou, existe um, esse negócio está, existe um artigo, que a gente fez, sobre o SALT, conta toda a história do SALT, o do PIA está em andamento, mas, tem bastante material, aí, para quem tiver curiosidade. Está no site do Banco Central, se você procurar, DLT, Banco Central, você vai achar. E o link está no QR Code, foi um artigo escrito pela equipe, do Laboratório de Inovação, que, explica, mais ou menos, o que a gente, colocou aqui, que é, onde, a gente, o caminho que a gente trilhou, alguns, tem outros casos de negócio, que a gente identificou, tem a explicação, um pouco mais detalhada, dos protótipos, tem link para os protótipos, e, tem conclusões, conclusões de, onde a gente chegou, os principais problemas, e futuro, que é o que a gente está trilhando agora. E, amanhã, minha chefinha aqui, e o Saulo, vão falar sobre, o portal de dados abertos, do Banco Central, que, é o maior portal de dados abertos, do Brasil. Não é isso? E, também, vão lançar, um concurso de aplicativo, baseado, no nosso portal, de dados abertos. Então, muito obrigado, e, quem tiver alguma, tem direito, tem QA? Tá, mas, não consegui falar aqui, pode mandar e-mail, que a gente responde rapidinho. Obrigado. A minha pergunta, é, por que, que aquele paper, que vocês puseram lá, o QR Code, só está disponível, em inglês? Foi uma confusão. Tá certo. Já, já, perguntaram isso para a gente. A gente tinha a opção, de, de, de falar em português. O problema é que, como diz, inclusive, no slide, do Rafael, colaboração é a chave. E a gente está procurando aproximar, com os outros bancos centrais, que estão pesquisando a mesma coisa, com a gente. Se a gente fizesse em português, apesar, a gente gostar do nosso público aqui, a gente, é, 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 o contrário. O objetivo era isso, aproximar a comunidade internacional, que estava pesquisando a mesma coisa. E como nosso, nossa equipe era relativamente pequena, e o nosso tempo era curto, o paper é relativamente grande, a gente optou por soltar em inglês, melhor para a comunidade internacional. Você não é o primeiro que pergunta, acredito que, alguma hora, eu vou ser responsável por isso. Parabéns aí, pela palestra, e pelo trabalho, é importante a gente saber que no serviço público, o pessoal está encaminhando para soluções melhores, e tal. É, uma dúvida que eu fiquei, com relação ao blockchain, no uso para o serviço público em si. É, como vocês falaram, vão ter os nós distribuídos, e a questão do blockchain, tem a cadeia, que você tem que manter a integridade, e tal. Por favor. Como, vocês já chegaram a mensurar, qual vai ser o crescimento da informação, já que vão ter nós distribuídos, entre os vários órgãos, e já que, para você manter a integridade da cadeia, você tem que armazenar os dados, em tese, de toda a cadeia, né, para você garantir que essa cadeia, ela não foi manipulada, não tenha nenhum erro, e tal. Vocês já têm ideia, disso, se o volume de dados, vai ser uma coisa muito grande, se vai ser simples gerenciar, ou se, pelo fato de ser uma rede blockchain fechada, se você pode, deixar de armazenar, toda a cadeia, e garantir que, até um certo ponto, ela funciona, e a partir desse momento, ela é íntegra, então, você não precisa guardar um histórico, tão grande de informações. Se for pensar, o uso disseminado, para várias coisas, no serviço público, né. Legal. É uma boa pergunta, realmente, o blockchain, ele tem essa, vamos dizer, desvantagem, porque, qualquer dado que você coloca lá, ele é replicado em todos os nós. Então, naquele meu exemplo do salt, qualquer transação, seria recebida por todos os nós, isso realmente é um, é uma sobrecarga que você coloca no sistema. No caso específico do peer, a gente está buscando, no roadmap, que o Eduardo explicou, separar a parte mais pesada de dados, que são as respostas, perguntas e respostas em geral, e manter a lógica do sistema, no encadeamento de blocos. Então, as perguntas e respostas, estariam no sistema de armazenamento descentralizado, a definir, IPFS, alguma coisa assim. Realmente, para você garantir que toda a sua cadeia está íntegra, você tem que ter a cadeia inteira, desde o primeiro bloco, que é chamado de Gênesis. Você, tendo uma rede privada, você conseguiria fazer um acordo entre todos os participantes, você entra todo mundo em uma mesa e fala, gente, o novo Gênesis é esse aqui, você poderia fazer isso, e criar o que é um dispositivo chamado de Checkpoint. O resto, a gente arquiva em fita, fica para auditoria, etc., mas chegamos à conclusão do resto, que é o do bloco, novo, primeiro bloco, porque aquele dado inicial, a gente não precisa mais para consultar. Isso é possível em redes privadas. Rede pública, por exemplo, um Ethereum da vida, ou um Bitcoin, isso é inconcebível, porque em quem você vai confiar, para te dizer que existe um novo Checkpoint. Na verdade, o consenso todo, e a confiança entre, na rede está, em que você tem uma cadeia íntegra, desde o bloco Gênesis. Beleza? Boa tarde, primeiramente, parabéns pelo trabalho, pela palestra. A pergunta é mais sobre o Salt, que falou que está em fase de protótipo, você falou que está em fase de protótipo, mas não ficou claro se há uma intenção de testar e implementar em um futuro próximo, ou se é só uma fase de testes. Aí eu queria entender se você já tem a intenção de ir conseguindo aparar as arestas e implementar em um futuro relativamente recente. Sim, o nosso objetivo é, quando a gente andar com o nosso backlog, é retomar o Salt, aparar as arestas, transformá-lo em um sistema que realmente consiga funcionar como o último sistema que vai manter o sistema financeiro rodando, e colocar em produção. A gente não tem data, ele está, no momento, em stand-by, a gente está trabalhando no PER, está trabalhando em outros projetos, mas sim, ele foi o primeiro, e na minha opinião, um dos projetos que tem a maior afinidade com o blockchain, que é justamente aproveitar essa capacidade de não depender de um órgão central, porque o órgão central pegou fogo, explodiu, e criar transações. Então, sim, a resposta é, a gente tem intenção de desenvolver, a gente não tem prazo, vai depender da nossa capacidade de produção. A gente meio que está começando a retomar agora, e tem várias coisas que inclusive estão no artigo, de lá para cá teve zero, a gente tem... Tem algumas coisas que parecem resolver aquele problema triangular, que a gente falou, mas a checar. Eu imagino que, próximos meses, a gente deve começar a pegar nele de novo. Até, lindicando com a pergunta, por que a gente colocou o paper em inglês, justamente, quem resolveu, quem soltou um paper, também em inglês, que tinha a solução do tripé, que a gente estava empacado, foi o pessoal de Singapura, do Banco Central de Singapura, Monetary Authority, of Singapura. Então, eles fizeram, usando tecnologias que a gente chama meio de bruxaria, os colegas lá, apelidou de bruxaria, que é criptografia de conhecimento zero, você conseguir comprovar, tirar uma conclusão, sem ter acesso aos dados intermediários. Então, seria, o que a gente precisa comprovar? A gente precisa comprovar que o banco tem dinheiro suficiente, sem saber o saldo dele. É exatamente o problema que a gente tem. Então, a gente viu que isso tem solução, a gente vai estudar o que eles fizeram, trocar, fazer essa ponte, e avançar. Pessoal, foi cerrado, a gente agradece. Estamos disponíveis no e-mail, blockchain.com.br Aplausos. Obrigada.